No segundo dia da missão na Europa, os governadores do Nordeste discutiram com a AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, linhas de crédito para investimentos, principalmente nas áreas de sustentabilidade e agricultura familiar. O Nordeste possui quase 4 milhões de estabelecimentos agrícolas, sendo 77% do pequeno agricultor. O consórcio Nordeste pretende estabelecer parcerias para desenvolver políticas e implementar ações que aumentam a renda do agricultor familiar, permitam a assimilação de tecnologia produtiva e gerem desenvolvimento sustentável com preservação da biodiversidade. Proposta de um contrato de 200 milhões de euros, tendo uma contrapartida com um fundo também do clima equivalente a 20% e, é claro, isso vai contribuir também para a estruturação de parques, de áreas ambientais no estado do Teoletro. Os próximos destinos dos governadores do Nordeste são Itália e Alemanha. Divulgar os estados do Nordeste, divulgar o nosso potencial de investimento na área do turismo, da economia, da infraestrutura, enfim, apresentando o Nordeste, cresce unido, o Nordeste que tem o desejo e a vontade de gerar emprego, renda e melhorar a vida do seu povo.